Hoje vou sair em casa, vou para uma praia, Tomar um mergulho e me conciar, Não quero mais perder mais tempo, Nesse apartamento, sem namorar. Vou à procura de amor, Seja onde for, quero encontrar. Para amar, como eu não amei, Para deixar, como nunca deixei, Ser feliz e amar. Hoje vou sair em casa, vou para uma praia, Tomar um mergulho e me conciar, Não quero mais chegar nesse apartamento, Perdendo meu tempo, sem namorar. Vou à procura de amor, Seja onde for, quero encontrar. Para beijar, muito na boca, Quero deixar maluco que quero amar. Amar, como não amei, Ninguém quer ser feliz e me apaixonar. Amar, como não amei, Quero ser feliz e me apaixonar. Amar... Amar!